O Cuiabá 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 O Cuiabá, O Cuiabá O Cuiabá, O Cuiabá, O Cuiabá O Cuiabá, O Cuiabá Larissa, ficou demais. Você que tem, né? Eu vou agradecer. Depois quero pegar o link também para baixar esse. Esse pessoal mandou muito bem. Eu já estou pensando aqui, até dando um spoiler do que vem amanhã, né? A gente tem uma sala específica para network e que eu acho que é muito importante que vocês estão acompanhando, que participem, porque, Mirella, a gente já fez o convite assim, vamos repetir novamente, Larissa também, vocês que são duas desdravadoras desse tema, né? A gente precisa dessa parceria no Brasil, a gente precisa estabelecer essa rede no Brasil e amanhã, às 9 da manhã, horário de Brasília, a gente tem esse encontro para falar sobre isso, para tratar um pouco sobre, para fazer networking, né? E justamente trazer essa rede. Eu acho que Larissa e Mirella, juntos aqui, como pessoal, vai poder fazer um estrago, no bom sentido, de tudo que a gente pode pensar para os próximos anos. Vai ser um Brasil. Ah, por favor, por favor, conto demais com a participação de vocês. Tem mais algum projeto da Mirella que a gente possa estar passando aí, pessoal? Até falando desses termos da contemporaneidade, eu vi que Larissa usa muito essa coisa do fake news, né? Então, esses trocadilhos são muito interessantes para reter público, né, Larissa? É, a Mirella estava falando de ensinar o método científico. No livrinho 2, dos caçadores de neuromíticos para crianças, a ideia é que a gente está precisando de caçadores kids para enfrentar o neurônio, que se agregou ao fake news, então a briga está muito mais difícil. E no segundo livro, as crianças aprendem a produzir com atividades interativas o evidencial, que é a poção mágica contra os neuromíticos. E todas as mentiras, todas as fake news que o fake news conta também, né? Então, o evidencial vem dessa lógica das evidências científicas. Como é que a gente produz ou compreende as evidências científicas por meio do método científico? É bem bonitinho também, engraçadinho para crianças começarem a ser alfabetizadas em ciências, né? É, esse letramento, né, científico, começando muito cedo, eu acho que isso é tão precioso, é tão bonito de se ver, porque exatamente é uma forma de se pensar. É esse enquadramento mental que quando você entende que você pode aplicar a diversas áreas e, de novo, saber qualificar a informação que você está recebendo e como você vai anexá-la ao seu repertório, né, de forma que seja agregadora a outros conhecimentos que você possa ter e que vai te ajudar e ajudar a outros, seja na sua família, seja entre os seus amigos, como várias das narrativas dos sete neuromias, né, sete narrativas, que é bem essa parte de pessoas ali em seus pequenos grupos e como acreditar em certos mitos prejudica não apenas a pessoa, mas aquela rede social ali em brincada e que está participando junto e muitas vezes alimentando um circuito ou um círculo que acaba sendo vicioso e viciado, porque está com base em informações que não são verificáveis. Então, acho que isso é bem interessante. Parabéns por esse trabalho, Larissa e toda a equipe. Eu estou vendo aqui um monte de comentários que estão chegando aqui para mim, o pessoal está mandando pelo WhatsApp particular, está mandando também pelo curso do Congresso, na excelente crítica aos apelos comerciais dos neuromitos, poucos se dão conta, se usássemos 100% iria dar erro ou iria travar o cérebro como no computador, olha só. Até falando um pouquinho sobre isso, Larissa, tem algum mito, algum neuromito que chega a ser misógino hoje, que a gente fala muito sobre essa questão da mulher, homens e mulheres, essa distinção, tem alguma coisa nesse sentido? Tem. Claro, a gente está fazendo uma simplificação também para classificar um neuromito como misógino, né? Mas existe uma ideia equivocada que mulheres têm cérebros diferentes de homens e isto implica numa questão social e política que eu acho que é importante, por isso que eu vou chamar de misógino, de que as mulheres são boas em multitarevas e servem para cuidar dos filhos. Como se os homens não pudessem ter essa habilidade ou desenvolver essa habilidade. Na verdade, o nosso cérebro é um órgão que se auto-organiza com a experiência. Então, a tal da neuroplasticidade, da plasticidade cerebral, da modificação do cérebro, de como ele está organizado, ele acontece principalmente por conta da interação que a gente tem com o ambiente, da nossa aprendizagem e da nossa experiência. Isto implica dizer que qualquer indivíduo, a priori, é capaz de desenvolver qualquer habilidade, inclusive cuidar dos próprios filhos. Trocar fralda não é uma habilidade inata da mulher. Ou a linguagem não é uma habilidade inata da mulher. Falar sobre as emoções não é uma habilidade inata da mulher. É uma construção social que foi sendo reforçada. Então, a mulher pode ser frágil e falar das emoções, o homem tem que ser machão, bater na mesa e trazer a comida para casa. Então, não existem diferenças significativas entre cérebros femininos e masculinos, de uma maneira geral, no que se referem a essas habilidades. Então, até porque multitarefa nem existe, a gente poderia entrar nessa brincadeira também. Enfim. Então, posso dizer para as minhas colegas da enfermagem, que são na maioria feminina, que eu também consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né, Larissa? Agora, eu posso dizer que eu consigo, se eu for ou não. Ninguém consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ah, então, elas que estão no mito, né? Esse é um outro neuromito. É um outro neuromito, né? Porque, assim, no nosso, o meu meio, eu sou o bendito fruto, né? Entre as mulheres lá na enfermagem. E aí, o que é que acontece? Eu fico bobo como elas conseguem acompanhar uma reunião, presidir a reunião, olhar o WhatsApp, olhar aquilo. Eu não consigo. Sou muito limitado. Então, se eu parar ali para olhar o WhatsApp, eu perco o foco do que eu estou trabalhando. É um mito, então. Então, na verdade, é um mito, né? Ninguém consegue fazer duas atividades ao mesmo tempo, porque o cérebro tem uma capacidade, tanto atencional quanto de processamento, que é limitada. O que a gente faz é alternar entre uma tarefa e outra. Por exemplo, enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu poderia estar escrevendo alguma coisa. Muito provavelmente, na hora que eu presto atenção em escrever, eu perco uma parte do que vocês estão falando. E daí eu volto e o meu cérebro tenta preencher qual era o papo para tentar seguir. Então, atividades que demandam atenção e processamento de informação, elas só podem ser feitas alternadamente. Então, você está certo. Se você olhar o WhatsApp, você já perdeu o fio da meada lá da reunião. Então, não é uma orientação minha, né? Não, não, não. Você e a torcida do Flamengo, do São Paulo, do Cuiabá, que eu não sei qual é o time, todo mundo. Grêmio. Aqui é Grêmio. 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 O que acontece é que algumas atividades que são automáticas, a gente consegue fazer simultaneamente com uma que demanda atenção. Por exemplo, eu poderia estar compreendendo tudo o que vocês estão falando na palestra e penteando o meu cabelo. Pentear o cabelo é uma atividade, motor e automática, que não demora, porque eu já repeti muitas vezes, não demanda atenção. Eu poderia escovar o dente e estar prestando atenção numa aula de um curso em EAD. Eu poderia escrever e coçar a minha perna, ou fazer uma massagem no meu pé. Então, atividades que são automatizadas, elas, de fato, podem ser feitas com alguma outra. Um cuidado só que a gente tem que ter com isso, é que a maior parte das pessoas tem noção de que dirigir é automático. Era isso que eu ia perguntar agora. Exato. Eu queria perguntar para a Mirela exatamente isso, porque eu pensei assim, tem muitos colegas meus que fazem isso também, Mirela. E eu não consigo, é outra limitação. Eu tenho que esperar chegar em algum lugar, parar, porque eu vejo como uma limitação. Como é que a gente explica isso para as pessoas, Mirela, que acham que dirigindo e está lhe mandando mensagem no WhatsApp, que bomba o tempo todo, é algo normal. Eu acho que aqui a gente pode aproveitar isso que a Larissa trouxe, que eu acho que é muito importante. Entender que memória, eu falo assim, todo mundo pensa que memória é a Bela. Eu falo, esquece que a Bela vem acompanhada da fera. A gente, para entender memória, é preciso grande memória, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui um pouquinho. Então, a gente tem, de início de conversa, diferentes tipos de memória. Quando a gente fala memórias de conteúdo, memórias de episódios da nossa vida, memórias daquilo que a gente precisa aguardar para poder falar, Ah, o que eu estou fazendo aqui hoje é porque a gente já estudou, já viu, já falou, já escreveu, já enviou. Enfim, tudo isso vai criando esse nosso repertório. E isso é uma memória que é a memória declarativa. Você aprende porque você declara e a memória está ali de forma explícita. E você precisa trabalhar com ela. Que tem uma parte episódica, que é esse álbum da nossa vida. E que a gente lembra de tempos em tempos. Um outro tipo de memória, que são colocados ali pareados, enquanto a gente tem a memória declarativa, que normalmente se dá de forma explícita, nós temos uma memória de procedimento. Que, como a Larissa colocou, se dá ali de forma implícita. Eu escrevo, eu estou coçando aqui, mas eu estou continuando a escrever. Eu pentei o cabelo e eu estou continuando a prestar atenção. E depois de um tempo, eu estou dirigindo e eu posso conversar. Ok. Acontece que dirigir não é pegar apenas uma roda e apertar um freio ou acelerador. Dirigir é fazer isso em um contexto social, onde várias variáveis podem estar em constante mudança. Exemplo, eu posso estar lá numa rua, tranquilo, não tem nem farol para me incomodar, também não tem motoqueiro, não tem nada. E, de repente, passa uma bola. E pode ser uma bola, pode ser um cachorro, pode ser um garfo, pode ser qualquer coisa. E eu tenho que estar com a minha atenção ali, naquele ambiente, naquela tarefa, porque a variação do contexto faz com que eu tenha que ter uma resposta. E se eu estou colocando a minha atenção no contexto, para onde vai a atenção quando eu digito, falo no celular, aperto os vários botõezinhos do WhatsApp para mandar isso, para falar com aquilo, não tem como. É o que eu digo. Gente, não dá para subir a eixo bacana. É impossível. E não é porque você automatizou o seu dirigir. Beleza, a gente também tem que renovar a carteira de habilitação, mas muitos anos e está tudo certo. A gente realmente automatiza, principalmente quando o carro é automático. Acontece que você, de novo, você não dirige em uma cabine onde não tem nada ao redor. Então, a sua atenção precisa estar ali, não porque você está apenas guiando, porque você está dirigindo o carro num ambiente em constante mudança. E que isso requer, sim, a sua atenção para aquele momento. E essa atenção, ela não pode ser dividida. Pois é. Você não está ali brincando apenas de dirigir ou fazendo daquele um jogo. Você está num contexto real e que implica em vidas a sua e a dos outros. Então, por isso, nós temos essa grande responsabilidade, eu acho, de quando adquirirmos a nossa CNH, pensarmos no que isso significa. que é você dirigir, ter a facilidade de se transportar de forma muito mais rápida, muito mais célebre e independente, mas que com isso vem esse compromisso de prestar atenção nisso que você está fazendo. E isso foi muito bom até para eu saber que eu não sou tão limitado assim. Então, vocês estão desmistificando os meus próprios mitos, aqueles neuromitos que eu acreditava. Até lá que eu falo sobre isso, Alícia. Eu queria só, na verdade, tentar fechar esse tópico para que as pessoas tenham clareza do que a gente está falando. Então, a primeira informação é que, assim, ninguém é multitarefa. Então, o que a gente faz é alternar entre tarefas. Pode alternar até muito rápido, né? Então, eu posso olhar rapidamente para o celular, olhar para a tela, para o celular, para a tela. Então, tem pessoas que têm uma habilidade em alternar rápido. Isso é treino. Como as mulheres costumam ter mais demanda social, elas alternam mais rápido. Ok? Então, a gente poderia fazer uma discussão social e política aqui de tripla jornada feminina e etc. E desde pequena, esse treino. Então, não é inato. É um treino. É adquirido. Todo mundo pode, você inclusive. Alternar mais rápido. Essa é uma coisa. A segunda coisa é que é possível ser multitarefa se você estiver fazendo uma tarefa complexa junto com uma tarefa de hábito, motora. Pentear o cabelo, enfim, coçar a perna, desenhar alguma coisa. Neste caso, não há prejuízo de desempenho em nenhuma das duas tarefas. No outro caso, que é uma tarefa, duas tarefas complexas, como dirigir, prestar atenção no ambiente e digitar, você tem desempenho prejudicado em ambas as atividades. Então, assistir uma aula da faculdade, enquanto mexe no WhatsApp, você nem vai responder bem a sua mensagem do WhatsApp, nem vai entender direito a aula. Não vai responder a aula. Isso. Então, isso eu acho que precisa ficar claro para as pessoas. Isso não é uma alimentação do indivíduo. É uma alimentação do cérebro. Então, aprender a lidar com essa realidade é importante. E eu acho que as pessoas se forçam. É tão fácil acreditar que é possível ser multitarefa, porque quem não ia gostar? Sabe aquela história... O cenário pede isso, né? O cenário pede. Por que a gente acredita em neuromito? Porque seria incrível se aquilo fosse verdade e a gente pudesse ter esses superpoderes todos. Eu acho que isso... Eu quero explicar para vocês uma coisa sobre isso. Tem algum mito que seja um neuromito que seja extremamente absurdo? Uma de cada um de cada um de vocês. Qual que vocês julgam mais absurdo para colocar? Ah, para mim, o top dos tops é acreditar que um tipo específico de ginástica vai te fazer mais suscetível ou mais inteligente para conteúdo acadêmico. E isso é um... Branding. Gente, esse... Só o branding. O que ele lucrou com isso? Em solo norte-americano, lá nos Estados Unidos, na América, isso ainda vende. Por incrível que pareça. Tem um artigo, inclusive, que fala sobre isso. Por que o sistema norte-americano de educação está fadado a acreditar em neuromitos? Isso é um artigo que tem. Foi feito. Porque realmente lá... A gente já falou sobre isso, como a gente tem esses dois extremos, como se acredita que você fazer uma série de movimentos vai, então, lhe propiciar uma capacidade expandida do quê? De atenção, de memória, de inteligência? De novo. Então, confundindo alhos com bugalhos. Há um princípio importante de que nós funcionamos bem e o órgão cérebro funciona bem porque está inserido num organismo, corpo humano, que precisa de sono de qualidade, alimentação de qualidade, movimento de qualidade. Quando você tem esse tripé, nós funcionamos bem. E uma característica essencial é que o cérebro funciona bem. De novo. Então, aqueles pacotes que vêm de Promete Tudo, é tudo uma face? É isso, Mirella? Presta atenção, porque quando a coisa é simples demais, como já falou a Larissa aqui, a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha, falar, epa, aonde que está a pegadinha aqui? Entendeu? Agora, que a gente precisa aqui ficar muito consciente de que precisamos, sim, cuidar da nossa saúde de forma geral. Não é só a saúde física, eu acho que a pandemia deixou isso muito claro. Também temos a saúde mental, novamente vimos como a pandemia evidenciou isso. E a gente precisa hoje, cada vez mais, de estarmos bem com aquilo que precisamos de forma interna, os nossos estímulos, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos deixa alegres, alegres no sentido de tranquilos e felizes, nessa homeostasia, que é esse equilíbrio e essa ideia tão importante, dessa troca constante que encontra um equilíbrio nela mesma. E que a gente precisa entrar em ambientes e se situar em ambientes onde a gente tem a possibilidade de fazer trocas que também nos tragam essa sensação. Eu digo que é um constante movimento. E isso a gente precisa entender cada vez mais e melhor. Agora, a resposta sim. Um pacote que a gente possa encontrar ali num pack virtual, digamos assim. Não tem como, né? Não tem. Clarissa, o que o neuromito que você acha mais absurdo? Fala pra gente. O que você... Então, eu acho um dos mais absurdos pra mim é o branding, a ginástica cerebral. Inclusive, eu escrevi um capítulo com o professor Leandro Maloida, o FMG, sobre a ginástica cerebral, no primeiro livro do Caçador de Neuromitos. Mas um que, hoje em dia, talvez seja bem pop e as pessoas ainda acreditam, e bem pop por conta da utilização positiva dessa substância, é que maconha mata neurônio. Então, esse é um mito. Como várias outras drogas, né? Ai, não pode fumar maconha porque maconha mata neurônio. Vai fazer buraquinho no cérebro. E, de novo, a gente tem por trás um histórico político e social complicado da da criminalização de algumas drogas nos Estados Unidos, novamente, um capítulo muito bem feito, um texto muito bem feito do doutor Fabrício Pamplona, que é um dos grandes pesquisadores de cannabis e endocannabinoides no país, sobre esse mito, sobre a origem desse mito e as pesquisas que foram feitas mostrando que aquilo não era real. Então, não, o jeito simples é não, maconha não mata neurônio. Isso não significa que a galera deve usar no sentido de que, principalmente, enquanto o sistema nervoso ainda está em desenvolvimento, então, até por volta lá dos 25 anos de idade, na adolescência do nosso cérebro, a maconha pode ter alguns efeitos prejudiciais para as crianças e adolescentes, como a síndrome amotivacional, então, a perda de motivação para qualquer coisa. Então, isso é um efeito que em adolescentes é mais comum do que em adultos, né? Então, não, eu não estou recomendando ninguém fumar maconha, mas a substância planta maconha tem uma série de substâncias que hoje em dia têm sido cada vez mais estudadas e apontadas como drogas muito promissoras, medicamentos muito promissores para uma série de condições, né? Então, quando a gente pensa em epilepsias graves e refratárias infantis, então, componentes da maconha, o canabidiol é um dos elementos que consegue tratar e que nenhum outro remédio faz isso, né? A gente teve no Brasil há pouco tempo a aprovação do uso dos canabidiol para a epilepsia refratária, então, para doenças graves, então, problemas musculares, as substâncias da maconha podem ser importantes, então, acho que só a gente tem que separar essa história e lembrar, não, maconha não mata neurônio, não significa que a gente tem que usar como uma droga recreativa, mas as substâncias podem ser muito promissoras para uma série de condições que a gente está descobrindo ainda as utilizações, então, esse, para mim, é um dos mais absurdos, era pura política, era para controlar a população americana e o governo americano conseguiu difundir isso para o mundo inteiro e, inclusive, colocar a maconha na classificação mais restrita das drogas como um todo, então, a maconha está lá junto com o opióide como se ela fizesse um mal absurdo, uma dependência absurda quando a gente sabe que não é bem assim que funciona. Ainda bem que você trouxe todos os lados, né, Larissa? Porque a gente está aqui cheio de universitários que depois vai chegar lá para o Fieri que, olha, eu vi a doutora Larissa dizendo que pode, que está permitido, não é bem assim também, né, Larissa? Não é na mina, não. Então, maconha não mata neurônio, mas algumas substâncias podem ser ússeis como medicamentos e não para ficar fumando na balada, não, galera. Vocês ainda que estão na universidade, o cérebro nem está pronto. Espera até uns 30 para começar a pensar sobre isso. É bom porque está gravado e eles estão vendo aí, depois não vem me cobrar. Gente, tem muita coisa que eu queria falar com vocês, muita coisa. Estão me avisando aqui que o nosso tempo está perto de acabar e tem que estar chovendo de perguntas e de elogios. Eu não sei nem por onde começar aqui para falar para vocês, mas muitos elogios, excelente abordagem, que projeto top dos projetos de vocês que foram apresentados que eu nem consegui apresentar todos. Até se vocês quiserem falar rapidamente nesse pouco tempo. Mirella, fala um pouquinho geral sobre os seus projetos. A gente tem muito pouco tempo, mas enquanto você fala, eu estou olhando aqui algumas perguntas e depois eu passo para a Larissa também. Tá, eu vou falar então de um que eu faço semanalmente, que é um podcast. Eu comecei em abril do ano passado, ou seja, um mês depois que a pandemia eclodiu e era já um projeto antigo. Eu e o meu parceiro nesse podcast, que é o Henry Copré, a gente vem da sala de aula já de muito tempo, ou seja, nós dois colegas, ele em Brasília, eu em São Paulo, a gente sempre trocando figurinha. Ele também bastante interessado, hoje ele está, ele é diretor de uma escola lá em Brasília, e a gente falando da importância de trazermos pessoas que pudessem discutir com a gente assuntos de base neurocientífica, ou seja, para que a gente pudesse esmiuçar e trabalhar com isso. E a gente realmente começa a, os nossos episódios de novo, são semanais e tem uma estrutura fixa, a gente sempre tem uma referência inicial. a gente já aponta o norte, fala, olha, vamos conversar sobre tal assunto, então, né, essa parte fica comigo, eu faço uma pesquisa antes, faço uma pesquisa também com os convidados, divido com eles as fontes, aí a gente vai trazendo de novo esse debate qualificado que a gente precisa ter. Então, convido a todos a conhecer o Neuropapo em Educação, um podcast semanal que a gente tem feito com muito gosto. Tem muita gente perguntando se os livros são fáceis, de adquirir, eu vou pedir para a produção colocar no link, por favor, colocar o link do pessoal, tem muitos que são gratuitos, então, tem outros que são comercializados e são super baratos também. Larissa, fala um pouquinho dos outros projetos além dos caçadores de neuromitos. Acho que está fechado. Larissa, é, acho que está fechado. Eu tirei aqui porque o lugar que eu estou está passando muito avião, então, estava fazendo um barulhinho aqui, incomodar. Bom, então, eu sou uma viciada em caçar evidência científica, né, então, acho que nos últimos anos eu acabei tentando encontrar formas de transpor as evidências científicas de uma maneira simples, mas não simplória, para as pessoas em geral, né, o projeto de caçadores de neuromitos com a Roberta Eccune é um desses projetos e o meu mais novo projeto é que eu fundei uma rede social, tipo um Facebook do bem, que chama Resiliência Club, que tem por objetivo ser uma rede social sem fake news, vocês já repararam que eu odeio fake news, então, sem fake news, baseada em evidência científica, para explicar e ensinar a população a desenvolver resiliência e inteligência emocional, entre aspas, saúde emocional na prática. Então, a ideia também é um projeto colaborativo, eu fundei junto com a Benéria Donato, psicóloga de Recife, mas a gente tem vários science influencers, então, influenciadores científicos que são convidados para escrever textos em linguagem acessível sobre inteligência emocional, resiliência, etc., e sempre colocando a referência. Então, eu gostei da Mirella ter falado isso, porque a proposta de a gente poder falar de uma maneira simples, mas ter a referência para a pessoa ir lá e buscar a informação se ela quiser se aprofundar é bastante importante. Então, se vocês brincarem lá, a rede social é aberta, é gratuita, é só se logar, resilienciaclub.com. Você tem uma timeline principal que os cientistas escrevem, mas tem uma timeline colaborativa que todo mundo pode escrever, não tem perfil competitivo nem nada. E um dos objetivos por trás desta rede, além de divulgar a informação, é modelar comportamentos pró-sociais. Então, cada vez que alguém, a gente fez uma coisa gamificada, então, cada vez que alguém comenta de uma maneira adequada um texto de alguém ou um comentário de alguém, a comunidade inteira, os usuários, podem elogiar e falar ah, essa pessoa é altruísta, ah, essa pessoa é empática, ah, essa pessoa é inspiradora. E quanto mais esses tipos de likes positivos, você tem mais pontos, você ganha e pode fazer várias coisas dentro da rede. Então, é uma proposta bem legal, a gente ainda não lançou oficialmente, vamos lançar agora em agosto, mas estão todos convidados para ir lá xeretar, já tem bastante coisinha por lá. Eu não sei se o pessoal colocou o link para todo mundo, eu não consigo ver por aqui, mas tem muita gente perguntando, tem muitas perguntas, pessoal, eu infelizmente não vou conseguir ver todas por conta do nosso tempo, aqui, como a gente tem sempre muitas atividades, e a gente não vai conseguir trazer, então vou pegar aqui aleatoriamente uma delas, vai ser no sorteio, gente, porque está funk, muita coisa. O que vocês nos dizem sobre memória fotográfica? Alguém perguntou aqui, acho que a Jéssica perguntou, memória fotográfica. Dá tempo ainda, né, gente, de fazer umas perguntinhas aqui para o pessoal, né? Tenha vontade. Você sabe que essa forma de memória foi a Jéssica, você falou? Jéssica, isso. Isso, Jéssica, essa forma de memória traz muita curiosidade, né, como uma outra que é memória flashbulb, que a gente fala, né, que é aquela memória atrelada a eventos, né, você fala, o que você estava fazendo no 9-11, né? Então, assim, todo mundo sabe do dia 11 de setembro de 2001, se vocês estavam nascidos, né, e já, assim, galgaram aí algumas etapas, mas todo mundo lembra porque, gente, foi uma coisa impressionante aquelas duas torres caindo, né, e como isso se relaciona, por exemplo, com essa memória fotográfica, o eidetic memory, né, que é um termo em inglês e que você vai achar muita coisa sobre isso. Eu daqui a pouco já digito no chat para o pessoal passar. Então, é essa memória que parece que, né, carimba aquilo e a gente lembra, lembra de onde veio, lembra como foi, lembra, realmente tem muito a ver com aquela que eu te falei, que é essa memória dos episódios, que é como que a gente gravasse fotos no nosso repertório e a gente fala, nossa, eu lembro do véu que ela usou no casamento, eu lembro da flor que ela estava segurando, eu lembro da cor do batom dela, né, e a gente vê, porque são, normalmente são, de novo, memória, tem a bela e a fera, entender essa capacidade que é variável, que depende do contexto e que é reescrita a cada momento. Eu acho que isso é muito importante, porque não fica apenas uma fotografia gravada, toda vez que uma pessoa que tem, fala, eu tenho uma memória fotográfica excelente, eu fico pensando, eu falo assim, provavelmente uma capacidade de relembrar de tempos em tempos também de forma excelente, porque toda vez que você recupera uma imagem vista, alguma coisa que você gravou, você, na verdade, é como se você estivesse colocando tinta em cima de algo que está se desbotando, você está recuperando aquela memória, você está ancorando ela naquele engrama e tornando ele cada vez mais relevante, e isso em termos de redes neurais e como o nosso sistema funciona, é reforçar, e aí uma pessoa que realmente faz isso com bastante eficiência, acaba o quê? acaba trabalhando e ficando cada vez melhor, e é uma coisa que para aqueles que estão envelhecendo, é uma boa notícia, porque uma pessoa que está fazendo isso, ela está preservando essa capacidade de ter esse álbum de recordações e que ela, de novo, está ali folheando mentalmente com frequência de uma forma bastante eficaz e proporcionando essa habilidade cada vez ficando melhor. Chegou um comentário aqui nos comentários, Larissa, que eu vou perguntar para ti, eu achei curioso, o Leonardo perguntou, aquelas histórias de ler uma página de trás para frente ou com folha de cabeça para baixo, eu nunca tinha escutado isso, né, Leonardo? Mas vamos lá. Leitura dinâmica. Ou até mesmo escovar os dentes com a mão esquerda, olha só. Ajuda a melhorar o raciocínio de alguma forma? Gente, e aí, o que vocês falam? Vamos lá, acho que são coisas diferentes, né? Até onde eu me recorto, eu posso estar errada, assim, eu não sou um compêndio de todos os neuromitos, mas até onde eu me recorto, não tem evidências para essa história de leitura dinâmica, né? Essas técnicas malucas de ler de trás para frente, de cabeça para baixo, na verdade, isso não faz nenhuma diferença. Eu acho que vocês tiveram já uma palestra com a doutora Sabine Pompeia, eu sei que ela está no programa, falando justamente de técnicas de estudo, né? Sugiro fortemente, a professora da Unifesp, fantástica, e ela fez junto com a Roberta um trabalho sobre levantamento das principais estratégias de ensino ou de aprendizagem e recordação que são mais úteis para estudantes. E não, ficar lendo de baixo para cima, de trás para frente, ou relendo normalmente uma mesma informação, não melhora o desempenho do indivíduo. O que vai melhorar o desempenho do indivíduo é articular as informações, então, por meio de testes, por meio de checagens da informação, então fazer prova é mais importante do que ler de ponto a cabeça. Agora, só para separar isso da história de escovar o dente com a mão esquerda, cada vez que a gente faz algo diferente do habitual, obviamente que a gente recruta uma rede de neurônios diferente, ou pelo menos em algum aspecto diferente. Então, ok, você quer escovar o dente com a outra mão, você quer dirigir por um caminho diferente para chegar no teu trabalho ou na faculdade, ou você quer caminhar por um trajeto que você não está habituado a fazer, quer dizer, que você já faz quase sem atenção, você quer abotoar a roupa com a outra mão, então, todas essas atividades, o que elas vão fazer é quase como aquecer outras redes neuronais que você não está utilizando normalmente. Isso significa que você vai ficar mais inteligente ou que você vai, sei lá, expandir a sua capacidade de desempenho? Não. Mas significa que se você utilizar diferentes redes neuronais, essas redes têm menos probabilidade de se desfazer. Porque como o cérebro é plástico, ele só vai guardar aquilo que a gente usa várias vezes. Ele é econômico, plástico e econômico, né? É tipo dona de casa. Ai, tem esses paninhos aqui que ninguém usa, vamos dar pra alguém. O cérebro faz a mesma coisa. Ah, tem essas conexões aqui que a gente não usa, vamos podar. Poda, 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 poda. E aí vai eliminando. Ele vai eliminando. Então, quando a gente pode fazer pequenas atividades diárias que podem utilizar outras conexões que normalmente a gente não usa, é quase como a gente fosse fazendo uma reserva cognitiva. Então, esse termo é um termo técnico da neuropsicologia, da neurociência, reserva cognitiva, que é a capacidade de ativar por meio de reabilitação ou atividades específicas diferentes redes neurais pra quando o envelhecimento começar a matar neurônio, matar a conexão, a gente começar a perder essas células neurais, a gente tenha algumas outras células que foram utilizadas e estão um pouquinho mais fortes e que vão demorar um pouco mais pra serem podadas ou, enfim, degeneradas, dependendo do mecanismo que vai ser. Então, são coisas diferentes, né? O lei de ponta-cabeça, até hoje eu sei, não faz sentido nenhum, não tem evidência nenhuma, mas fazer coisas diferentes do hábito, né, daquilo que você tá acostumado, pode sim ativar redes neurais e pode, então, sim, auxiliar em aumentar a chance de ter uma reserva cognitiva pra quando lá no futuro esses neurônios começarem a degenerar de alguma forma. Então, Leonardo, essa história de ler com o pé só, assistir televisão com o fone só do ouvido e pulando, é simpatia, viu? Então, vamos contar o que a doutora Larissa tá trazendo, que eu acho que é melhor. Tem uma pergunta que é legal do Reginaldo, vou passar pra Mirela. Mirela, o Reginaldo fala assim, ó, sempre ouvi dizer, sabemos muito pouco sobre o cérebro, ainda é assim hoje em dia? E se não for? Por que que é tão pouco divulgado isso? Seria mais um motivo pra surgir e manter os famosos neuromitos? Olha, se fosse por aí que neuromito surge, a gente estaria perdida, mas não é por aí o caminho. Eu sempre cito algo que eu ouvi numa palestra do Lichtman, que é um grande nome, ele é um professor de neurofisiologia em Harvard, e ele fez uma analogia que eu nunca me esqueço. Ele falou assim, e eu vou falar quando ele falou isso, tá? Ele falou isso no meio da primeira década de 2000, e ele falou assim, se nós igualássemos o conhecimento que existe sobre o cérebro em cinco metros, quanto você acha que a gente andou até hoje? Ele respondeu, ele mesmo respondeu pra dar uma ideia, né? Na verdade, é uma metáfora. Desculpa, analogia. Eu tô aqui porque eu faço muita analogia. ele falou assim, nós andamos menos de 30 centímetros. De uma pessoa que tá assim, no topo da cadeia de informações. Então, isso, eu sempre repito, nós temos que entrar nessa área, e quem se propõe a estudar neurociência tem que ter uma, uma, um requisito básico, que eu sempre falo, seja humilde. Primeiro, porque informações novas estão surgindo a todo momento. Eu acho que é muito importante, quando você lida com a informação, saber onde você tá pisando. E o primeiro passo nessa área é ter a humildade de saber que não estamos sabendo tudo em nenhum momento. Porque estamos constantemente descobrindo, estamos redescobrindo, estamos verificando, estamos contrapondo, e de novo, eu cito algo que eu trouxe que marca a ciência. Dúvida, hipótese, isso faz parte, não é, ah, não estão sabendo não, justamente porque a gente sabe que é perigoso, que cai-se em armadilhas, que é fácil você colocar, encapsular num mito ou virar um dogma, justamente por isso é que a gente precisa sim estar em constante aprimoramento e, de novo, ser humilde, buscar a informação onde ela existe. Eu acabei dando aqui, já foi, já dei o artigo da Icune e da Pompeia, até porque a gente teve ambas num, 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 em um evento recente que eu organizei e era sobre esse artigo, então já está aí. Citei esse livro do Luria, que para mim marca, né, memória fotográfica, eu acho que todos precisam conhecer, né, a gente tem um pequeno dito em inglês que é ori, but goody, quer dizer, é antigo sim, mas é excelente, é, Luria precisa sempre ser falado e relembrado como um grande mestre, é, então eu acho que esse é um primeiro caminho para quem tem interesse nessa área e de novo, é, Reginaldo, que perguntou, que você falou, foi, Reginaldo, que perguntou, foi, é, Reginaldo, se você se interessa, meu caro, continue, junte-se a nós, venha aqui estudar cada vez mais e melhor, é um campo, é um campo enorme a ser desbravado e não importa se a gente ainda está longe, quem sou eu para falar, referenciar o Lichtman, porque realmente é uma pessoa que está, de novo, com vários acessos a muitas informações e que tem, sim, um grande laboratório onde isso acontece, mas eu acho que pensar sempre que a gente deve buscar informações e ser humilde e falar, bom, até onde eu sei, como já falou a Larissa aqui, eu acho que é muito importante, né, esse, a gente rememorar, relembrar a nossa trajetória, mas antes de tudo, a trajetória de tantos que nos precederam e daqueles que vão nos suceder, somos, somos, elas de uma corrente e a gente deve sempre se lembrar disso. Um show para além dos neuromíticos, né, não preciso nem dizer a quantidade de elogios que estão aparecendo aqui na minha tela, subindo o tempo todo, até porque eu não, já falei para vocês, vocês provaram que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas eu não posso, o pessoal está pedindo aqui, mandando plaquinha, colocando aqui no chat, tem que encerrar, a professora está igual as minhas aulas, que termina às sete, mas eu já estou lá às sete e cacetado e não termina, mas se eu deixar de perguntar a esse aqui, uma professora, eu vou pedir para a Larissa responder, uma professora da UFMT, né, que está conosco, que nos deu um baita apoio para conhecer esse evento que acontecesse, a professora Rosa Botosso, ela perguntou o seguinte, Larissa, estudar ouvindo música não atrapalha o aprendizado, porque a gente escuta hoje em dia os nossos alunos o tempo todo que está aqui, né, no Spotify, e não é ouvindo os nossos podcasts, e assistindo as nossas aulas. Aí eu pedi que você falasse um pouquinho sobre estudar ouvindo música não atrapalha o aprendizado, seria isso um neuromito? É, na verdade atrapalha o aprendizado, né, você tem tipos específicos que você pode fazer, lembra a história do multitarefa, só não tem prejuízo de desempenho, se uma das coisas for automática, então isso significa, vou tentar transpor mais ou menos assim, se a música for uma música que você já ouviu tantas vezes que você não presta atenção, e ela não te evoca tanta coisa emocional, sabe aquela música que você chora porque está ouvindo, dá muita risada, então essa não dá para ouvir, sinto muito, sou forte, não dá, se for uma música tipo chatinha, monótona, que você já ouviu tantas vezes que é só um ruído de fundo, tem alguns estudos que mostram que isso pode facilitar a atenção no aprendizado, tanto que... chiclete, por exemplo, que ela quer não chiclete, não é que você fica pensando sobre ela, mas sabe aquelas músicas que você já ouviu tantas vezes que parece o garulho da água corrente, que de preferência não tem letra, ou em outro idioma você nem entende a letra, ou é só um chado de televisão, não é uma música, é um chado de televisão, agora eu me senti velha, mas vocês entenderam, o barulho do ventilador, ou etc. Eu não entendi, eu não entendi. Não, não tenho ideia, eu tenho TV de tudo. Alguns estudos mostram que tanto para indivíduos que têm TDAH, transtorno de déficit de atenção, quanto para estudantes, indivíduos sem nenhuma condição neurológica, quando eles utilizam esse white noise, ruído branco, que são sons que não demandam tua atenção, mas eles fazem quase um pano de fundo que abafa qualquer outro estímulo do ambiente, sabe, tipo, você fica um e daí você não ouve a porta bater, você não ouve ninguém chamar, você não fica olhando para o barulho que a água pôs no copo, esse tipo de som que pode ser uma música, esse facilita a atenção do aprendizado. Agora, você achar que vai estudar a aula do professor Eric, ouvindo funk, ou na boqueta da canela, que a gente vê no metade da canela, não dá. Então, aquilo que te prende a atenção pela letra, você tem que prestar atenção ou te traz muita emocionalidade, vai desviar a tua capacidade de processamento da informação, não é mais hábito, não é mais procedural. Procedural é esse sonzinho meio monótono, meio morto, esse pode melhorar a tua atenção para o estudo, inclusive. Eu uso para pacientes tanto aquele fone anti-ruído, sabe aquele de pedreiro? Aqueles grandões, assim, eu uso para pacientes com TDAH, esse e o white noise, vocês podem baixar no YouTube, só escrever white de branco, noise de barulho, white noise, você pode baixar no YouTube, daí, isso vocês podem ouvir estudando. perfeito, gente. A gente colocou, a Mirella colocou. Obrigada, galera. Eu ficaria com vocês aqui mais duas, três horas tranquilamente, ainda mais nesse clima gostoso de conversar sobre neurobitos e de desmistificar tanta coisa que a gente acha super interessante. O pessoal também está adorando, eu tenho certeza. É um vídeo que vale a pena ver, quem não conseguiu assistir, rever novamente e se precisarem contatar as meninas, aqui você já tem contato, tanto no nosso site do CBNCE, como também nos sites próprios das doutoras, doutoranas, doutora, e eu só queria avisar que senão o pessoal vai me matar também que está tendo práticas corporais chinesas, gente, que a gente já invadiu há 15 minutinhos das práticas corporais, eu peço desculpas ao pessoal que se empenhou tanto e agradecer de coração, Mirella, como sempre, eu não tenho nem, acho que já está virando clichê aqui agradecer a Mirella, então vou até poupar um pouco esse agradecimento. Imagina, Érico. Eu tive a honra de conhecer hoje, um prazer imenso de conhecer você, então queria agradecer demais a vocês e pedir as palavras finais para a gente poder encerrar a nossa atividade hoje, infelizmente. Palavra final, Larissa e Eric, um beijo no coração a todos que estão aqui conosco, muito obrigada, gente, um beijo para vocês, grande, foi um grande prazer estar aqui, obrigada. Larissa? Muito obrigada a todos, todas que assistiram, foi um prazer conversar aqui, foi muito divertido, eu gostei desse formato talk show, pode chamar mais, é mais gostosinho, assim, ficar falando, não tão careta como uma apresentação, e talvez eu quisesse deixar uma frase ou algo para as pessoas pensarem, né, todo mundo pode ser um caçador de neuromíticos, é só a gente ter as ferramentas e ter vontade, né, as ferramentas são o método científico e a vontade vai estar aí na cabeça de cada um, no cérebro de cada um, então eu desejo do meu coração que vocês se tornem ótimos caçadores de neuromíticos. Obrigado, Larissa. Gente, essas foram Irela e Larissa, amanhã estarão conosco novamente aqui no Network, então, se quiserem estar mais um tempinho com elas, não percam essa oportunidade às nove da manhã. Beijo, gurias, obrigado, beijo pessoal, obrigado pela audiência aí de vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.